Prezados amigos e fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, este vídeo é descompromissado com o roteiro, com o tema específico. Estou talvez mais à vontade do que qualquer outro vídeo que eu tenha produzido aqui. Eu não estou preocupado com o tempo de vídeo, não estou preocupado com palavras bonitas, com um certo nível de erudição da minha eloquente retórica. Tampouco estou preocupado com algum tipo de manifestação desrespeitosa ou dissonante daquilo que penso. Acredito que nós estamos, pelo menos por enquanto, até segunda ordem, num estado democrático de direito, portanto é legítimo que o indivíduo se manifeste ainda discordando daquilo que você pensa, ainda que esse posicionamento seja consonante ou dissonante àquilo que eu expressar aqui. Eu não estou preocupado com isso, eu não tenho nenhum problema com o pensamento divergente, eu acho que é salutar para a democracia, mas eu tenho problema com a falta de respeito, com a ausência de um mínimo de bom senso na arte de se expressar. Esse vídeo aqui eu estou fazendo, como já falei, da maneira mais informal possível e primeiro eu queria colocar alguns pontos aqui. Tem estado muito triste, não com a minha vida pessoal em si, agradeço a Deus, a família que eu tenho, a esposa maravilhosa que está ao meu lado, diuturnamente, nas vitórias e nas derrotas, nos sucessos e nos fracassos, como leciona a lei do casamento, seja dentro da sua expressão civil ou estritamente religiosa. Então o problema não é pessoal em relação à família, a amigos próximos, pelo menos aqueles que ainda têm bom senso. O problema não é com familiares distantes, pelo menos aqueles que eu venho mantendo um contato. Então não há nenhum problema em relação àqueles que estão em minha volta, àqueles que me entendem, ainda que não concordem integralmente com o que eu penso. Mas eu tenho estado triste na condição de professor, de educador, de um cientista da sociedade, de alguém que orbita no universo das ciências humanas. É um humanista que sou nas minhas ações como alguém que pode ser classificado como formador de opinião. E sendo um formador de opinião, quanto mais, o meu senso crítico é apurado. O meu espírito questionador, ele ferve. Eu sou demasiadamente preocupado com o contexto social, com aquilo que está em minha volta, pela qualidade de educador que eu possuo. Eu não consigo ficar despreocupado com quem está em minha volta. Eu não consigo me desligar falar de todo esse universo de barbárie que estamos experimentando na sociedade. E a barbárie não está diretamente ligada ao que na acepção da palavra colocamos como não civilizatório. Não nesse sentido. Estou falando barbárie no sentido mais amplo e até mais complexo do termo. Quando eu falo barbárie é a barbárie sentimental, a barbárie das expressões sociais, a barbárie daquele que olha para o indivíduo que está ao seu lado com ódio, com nojo. Eu estou extremamente decepcionado com o tecido social que temos hoje no Brasil, salvo raras e comemoradas exceções. Estou muito decepcionado. Decepcionado com alguns companheiros, os quais sempre tive o mais imenso carinho e respeito, mas que estão se demonstrando escravos do proto-fascismo social. Se você quiser me xingar, xingue. O máximo que eu posso fazer é ter pena de você. Eu mesmo, às vezes, perco um pouco das estribeiras, me manifesto aqui no canal com um mínimo de descontrole. Às vezes acontece, eu sou ser humano, quando sou ofendido, quando ofendem a minha honra, quando ocorre injúria ou até mesmo difamação em relação à minha pessoa, salvaguardadas as proporções do tamanho desse atentado à minha honra, eu até deixo para lá. Principalmente a injúria. Quem quer me injuriar, pode fazê-lo à vontade, porque, em alguns casos, nem injúria é. Eu sei muito bem quem eu sou, tentam me estereotipar, mas eu sei muito bem quais são meus pontos fortes e fracos. Então, naquilo que realmente consegue me injuriar, eu entrego a Deus. Mas quando me caluniam, quando depositam injustamente o de respeito à lei, quando dizem injustamente que eu cometo um crime, e, portanto, incidem no crime de calúnia, porque estão construindo uma retórica, depositando um fato criminoso de maneira injusta à minha pessoa, e esse é o pior crime contra a honra que existe, que é a calúnia, expresso no artigo 138 do Código Penal, quando eu sou caluniado, aí eu perco as estribeiras. Quando alguém me acusa de bandido, vagabundo, quando alguém diz que eu sou uma linha auxiliar do crime, eu me sinto extremamente ofendido. A calúnia me deixa extremamente chateado e revoltado com quem me acusa. E, claro, o indivíduo que me acusa de criminoso está caluniando e, portanto, incidindo em crime. Talvez ele não tenha conhecimento disso, porque muitos que se expressam aqui são demasiadamente ignorantes. O que me deixa mais revoltado é quando eu vejo que o indivíduo tem um mínimo de capital intelectual e, ainda assim, com uma formação minimamente consolidada, ainda assim busca me ofender. Então, a esses eu não perdoo, sinceramente. Pelo menos num primeiro momento, pelo menos imediatamente. Eu estou extremamente decepcionado. Essas pessoas, hoje aí, tentando legitimar ações fratricidas, ou seja, uma política fratricida de segurança pública que tem por objetivo matar, eliminar, exterminar, revogar a vida de inocentes. Sim, porque nesse bojo tem pessoas culpadas que o Estado Democrático de Direito dá o direito que possam ser punidas através da prisão, respondendo a um processo, na condição de sentenciados como culpados, tendo que pagar pena, o que é legítimo e legal no Estado Democrático de Direito, nada contra. Ou quando esses criminosos atentam contra a vida dos agentes públicos, levando em consideração os preceitos do estado de necessidade, da legítima defesa, do exercício regular do direito e do estrito cumprimento do dever legal, amparados pelo Código Penal, Esses agentes da lei podem sim matar quem lhes ameaça a vida, nada contra. Afinal de contas, estão agindo em legítima defesa, como eu falei expressamente aqui. O problema é quando há o extermínio, a execução, quando se fraudam autos de resistência, configurando-se num estelionato jurídico, porque você está fraudando uma ação que na realidade não existiu. O indivíduo se entrega para a polícia e leva chumbo na cara. Mas veja bem, ele se entregou. Não foi um caso de confronto onde o estrito cumprimento do dever legal deve ser efetuado para salvaguardar a vida do policial. Nada contra, repito. Se o policial mata para proteger a própria vida, ótimo. Ele não está executando. Ele está usando o exercício regular do direito. Amplamente garantido pelo Código Penal. Nada contra. O problema é quando o bandido se entrega e o Estado Democrático de Direito garante a ele a oportunidade de responder na justiça pelos seus ilícitos e de cumprir a pena como um ônus por ter transgredido a lei. Nada contra. Que se prenda esse indivíduo e que ele pague por aquilo que cometeu. Mas quando se executa e depois o policial, na maior cara de pau cria fantasiosamente um alto de resistência dizendo que o bandido resistiu quando na realidade ele se entregou quando ele comete esse estelionato do fato real ele está incidindo em crime também está se tornando um criminoso um bandido um vagabundo porque ele está fraudando o alto de resistência para justificar o injustificável porque o bandido, repito, se entregou e ele não tinha o direito de executar o bandido não tinha se quer mudar as leis desse país se quer mudar a nossa Constituição se quer tirar a natureza garantista do nosso Código Penal é legítimo brigue por isso no Congresso Nacional brigue para mudar o conjunto normativo penal para mudar as nossas leis para que nós possamos autenticar o Estado protofascista que já existe embora não seja legítimo e ilícito simbolicamente de fato ele existe ele não existe de direito mas de fato ele existe transforma o que é fato em direito se mova legitime o seu espírito protofascista legitime o sangue venenoso que corre nas suas veias porque se você é um agente que recebe propina você é corrupto criminoso e se você frauda alto de resistência para justificar uma ação em que o bandido se entregou e mesmo assim você o executou você também é um criminoso e tem que responder como tal é tão criminoso quanto aquele bandido que estava incorrendo contra a lei você também está incorrendo contra a lei ah mas tem que matar mesmo você tem que matar mesmo transforme o que já é fato em direito lute para legalizar essa ação de natureza protofascista e eu vejo uma sociedade assinando embaixo corroborando a ação ação dissonante a lei uma ação claramente ilícita cometida pelo agente que deveria defender a lei mas defende um ato ilícito isso me revolta porque tem um monte de gente que está assistindo esse vídeo nesse momento que está me xingando dizendo que eu estou errado se existe uma lei ela tem que ser claramente cumprida ainda que você não goste dela você acha que eu concordo com todas as leis que existem nesse país? não mas enquanto elas estiverem em vigor eu irei respeitá-las porque nós vivemos repito ainda num estado democrático de direito estamos caminhando para uma autocracia para um regime teocrático outra coisa que me incomoda muito porque grande parte da sociedade está assinando embaixo triste isso porque a gente começa a observar pessoas que até então se apresentavam como a gente para a gente como se minimamente humanas fossem mas na verdade são autênticos monstros monstros na dignidade monstros na fraternidade pessoas que destoam do mínimo de bom senso para serem consideradas seres humanos é triste mas quando eu me deparo com amigos com colegas que outrora sempre defenderam o estado democrático de direito que se apresentavam como pessoas boas pessoas de bom coração fraternas solícitas leais dignas né das quais nós observávamos até observávamos até mesmo uma sutil lágrima saindo do olho ainda assim essas pessoas estão se apresentando tirando as suas máscaras e autenticamente se apresentando como monstros como pessoas que endossam o modus operandi proto-fascista do nosso estado que legitimam as ações fratricidas do status quo que não usam o mínimo do senso crítico para entender o contexto social que não usam o modus operandi científico e é estritamente responsável para entender os fenômenos sociais a criminalização da pobreza a estratificação social o etnocentrismo cultural que fere o multiculturalismo garantido pela constituição federal essas pessoas querem padronizar comportamentos é o que nós chamamos de retidão padronizadora de costumes e valores morais como se a moral fosse um valor público não a moral é um valor privado cada um tem a sua moral e nós vivemos numa sociedade formada pelos mais variados valores morais e todos esses valores devem ser respeitados e não se deve impor um valor sobre os outros o valor pertence a você ele é relativo ele é seu ele é absoluto para você mas é relativo para o contexto social mas você quer impor o seu valor sobre os outros e o padrão moral religioso e cultural que você segue numa retidão se não for seguido pelos outros esses outros são segregados e são taxados como errados é essa sociedade singular no pensamento inóbio nas suas declarações essa sociedade proto-fascista que quer impor regras que quer padronizar comportamentos que quer impor um único valor moral a ser seguido e que segrega e que humilhe e que exclui e que prejulga aqueles que pensam diferente daquele padrão que é considerado majoritário porque a sociedade de bem cristã e moralmente púdica não pode ser atingida por aqueles que pensam diferente que se comportam diferente e que se expressam culturalmente de maneira diferente o relativismo cultural sadio ele existe não para impor um relativismo se ele é relativismo ele não impõe o que impõe é o pensamento absoluto o pensamento relativo não ele não quer impor nada ele quer dizer que olha eu estou aqui você está ali e dentro de uma visão antropocêntrica da sociedade que é a correta o homem tem um livre arbítrio de gostar da música que ele quiser de seguir os valores culturais nos quais ele se identifica de se expressar da maneira que deve se expressar e até de questionar as leis ainda que tenha a obrigação de respeitá-las enquanto elas estiverem em vigor eu vou finalizando esse vídeo dizendo que eu estou decepcionado com a sociedade brasileira decepcionado com alguns seres humanos até que estão em minha volta e que aparentemente são boas pessoas mas que no seu âmago no seu interior na sua intimidade guardam o mais abjeto sentimento contra aquele que ele diz que é tão ser humano quanto a ele para esses seres abjetos que numa carcaça de bondade guardam o alimento amargo do ódio por aquele que pensa diferente dele por esses seres abjetos que guardam dentro de si o desejo de justiça mas esse justiçamento deve ser feito numa ótica fratricida de extermínio dos chamados maus sociais e esses maus sociais são aqueles que estão em dissonância não somente a lei mas em dissonância aos padrões morais majoritários a esses indivíduos que guardam dentro de si o alimento da discórdia do nojo a quem pensa diferente da padronização e imposição de valores e princípios morais da imposição arbitrária de uma religiosidade esses indivíduos que se auto intitulam seres humanos na verdade guardam dentro de si monstros ávidos por sangue por destruição por ódio por destroçamento daquele que está ao seu lado mas que não comunga com aquilo que deve ser segundo sua ótica o certo é triste muito triste mas eu me despeço aqui dizendo nesse processo de ignorantização social o que nós chamamos coloquialmente de emburrecimento coletivo onde todo mundo que é de esquerda é comunista desprezando o senso crítico pessoas que não conhecem sequer o conceito de comunismo mas colocam no mesmo bojo do espectro da esquerda e da centro-esquerda os indivíduos taxando-os todos de maneira pejorativa como comunistas não que ser comunista seja pejorativo mas da maneira como é expressado sim se torna um termo pejorativo certo diferentemente de quem é do espectro canhoto que sabe diferenciar a direita a centro-direita liberal que tem uma visão até de direitos individuais consonante a alguns valores de quem se diz progressista da direita proto-fascista da chamada extrema-direita que quer impor valores e comportamentos sobre os outros sobre a alegação poeril de que se esses valores não forem impostos a sociedade se destrói o que não é consonante com uma visão inteligente da própria sociedade então eu venho aqui expressar a minha indignação eu nem sei se eu continuo com esse canal porque a cada vez que eu vejo um indivíduo me chamando de comunista não que eu me ofenda em ser chamado de comunista eu me ofenderia se fosse chamado de fascista de reacionário como vocês que me xingam são reacionários reacionários de merda tem muitos amigos e colegas dos quais usam a vestimenta da bondade do bom coração mas que guardam dentro de si autênticos monstros fratricidas que querem destroçar e exterminar e exterminar e exterminar moendo a carne através de uma lógica que visa por objetivo sugar o maior quantitativo de sangue possível esses autênticos monstros que tem como combustível o veneno da ignorância e do ódio esses autênticos monstros eu quero bem distantes de mim por mais que tenha uma aparência hipócrita da bondade e da amizade então é contra esses indivíduos que contribuem com o processo de ignoratização social que costumam sacralizar políticos e vincular o projeto político a um projeto religioso quase que sagrado quase faraônico lembrando a teocracia egípcia como se as ações do faraó fossem guiadas por Deus as ações de um indivíduo medíocre poeril ignorante autenticamente burro incapaz intelectualmente esse indivíduo que é menos digno do que um grão de mostarda esse indivíduo depositam nele todo o poder e toda a importância do mundo esse idiota que comumente chamam de bozo que é o Bolsonaro que eu chamo de bozonase mistura de palhaço com nazismo pois bem tem gente que o apoia incondicionalmente e vinculam a ele uma missão divina dizem que ele é ungido de Deus só se for ungido por óleo de peroba e vocês que o apoiam vocês que continuam se agarrando na embarcação do fascismo aqui no Brasil que acreditam que ele é o grande timoneiro da imposição moral sobre aqueles que pensam diferente que ele é o grande líder de um processo em que a ideologia única deve ser seguida é a visão do partido único autêntico fascismo pois bem pra vocês eu dou o meu desprezo e falo estou decepcionado mas ao mesmo tempo eu tenho uma gota de esperança de que o esclarecimento possa produzir uma reviravolta em favor da população brasileira falo pra vocês de coração se perseguem as universidades se perseguem a ciência é porque o projeto desse país é manter a população ignorante como dizia sabiamente o grande antropólogo e educador Darcy Ribeiro o qual eu sigo piamente a crise da educação no Brasil não é uma crise é um projeto para manter o status quo opressor contra o povo brasileiro e sim Bolsonaro está intensificando esse projeto com a colaboração de muitos com a colaboração de muitos que até pouco tempo atrás colaboravam com a própria academia que vinham na universidade a esperança do desenvolvimento do nosso país e que hoje corroboram o apoio a essa perseguição a essa caça às bruxas aos professores universitários porque quem persegue a universidade quem persegue a academia está perseguindo o desenvolvimento do Brasil porque perseguir a universidade e tolir o pensamento científico com esse contingenciamento das receitas em relação a essas instituições de ensino superior quem persegue a universidade quem tem ódio de intelectuais quer simplesmente consolidar no nosso país um projeto de emburrecimento coletivo de ignorantização da nossa sociedade porque uma sociedade que não tem acesso ao conhecimento científico uma sociedade que vê o seu acesso à universidade tolhido e uma universidade que não produz senso crítico a consequência disso tudo no futuro será uma sociedade acrítica e subserviente ao status quo dominante e opressor e é isso que eles querem instalar no Brasil para poder promover o estado neoliberal porque usam o proto-fascismo para promover na verdade o neoliberalismo porque não tenham dúvidas que vocês neoliberais que estão hoje dando voto de confiança ao Bolsonaro amanhã vão se arrepender porque vocês mesmos vão ser vítimas desse estado opressor desse grande leviatã que vai exterminar de sua frente não só os progressistas mas também os liberais porque se eles vão aproveitar o projeto hegemônico burguês econômico de vocês por outro lado no terreno dos valores e costumes morais no que concerne ao comportamento social eles vão tolir qualquer tipo de liberdade e vocês liberais vão se arrepender amargamente de terem apoiado ele um dia só porque ele está promovendo a agenda de reformas liberais que vocês tanto sonhavam que vão consolidar o liberalismo no Brasil mas vão consolidar no aspecto econômico porque no aspecto político cultural e social vocês liberais vão se arrepender porque esse cara vai colaborar com a linha auxiliar de robôs acríticos que são guiados por pseudos líderes religiosos que vinculam o projeto político a um projeto religioso ungido de sacralização pois bem esse casamento entre projeto político projeto religioso é um casamento perigoso um atentado à democracia e vocês liberais também vão se arrepender amargamente de um dia terem apoiado esse verme esse vagabundo esse bandido do Bolsonaro e o nosso país vai sofrer muito porque ao invés de estimular o senso crítico da população a população vai se emburrecer ainda mais e sendo cada vez mais ignorantizada essa população desprovida de senso crítico com um nível intelectual sofrível essa população será mais facilmente manipulada pelo status quo e amanhã talvez nem o estado liberal sobreviva nós vamos ter um estado autenticamente fascista no país ditando as regras e colocando o livro sagrado como constituição em detrimento do estado laico um grande abraço a todos perdão pelo vídeo extenso mas é necessário fazer porque estava guardado aqui e eu ainda estou pensando se eu vou continuar com esse canal porque enfrentar essa ignorância de gente que não sabe sequer separar o que é comunismo da escola de Frankfurt e eu como frankfurtiano fico extremamente ofendido quando me chamam de comunista no sentido pejorativo da palavra porque não sabe sequer que a própria esquerda ela se fraciona em social democracia em socialismo democrático em comunismo não existe só uma esquerda existem vários assim como não existe só uma direita existem várias mas diferentemente de nós canhotos que sabemos separar conceitualmente os termos essas pessoas ignorantes só servem através de um pensamento binário para enxergar o mundo como bem ou mal certo ou errado preto ou branco o que potencializa as suas ignorâncias um abraço a todos